Vamos falar da construção da Galeria da Zona Leste de Teresina, uma obra que se arrasta há pelo menos oito anos. Essa semana foi assinada uma nova ordem de serviço orçada em mais de 54 milhões de reais. A Nájula Fernandes está lá no local da obra, num dos pontos onde a obra ainda vai passar, na verdade, que é na rua Eustaque Portela. Oi, Nájula, bom dia. Oi, Nádia, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, olha, e segundo informações da Saad Leste, essa obra já deve iniciar no dia 1º de maio. Mais informações sobre a obra, quem vai passar pra gente agora é o José Alberto, ele que é engenheiro da Saad Leste. Bom dia. Bom dia. Bom, já tem a previsão de início, dia 1º de maio. É, 1º de maio. Começa por onde? Começa por aqui mesmo, onde nós temos essas duas grelhas aqui. Aquela segunda grelha foi onde nós terminamos, então começa por ela lá. Ao todo a obra tem mais de 7 quilômetros de extensão? Tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão, tá bom? Dos quais aproximadamente 4,5 quilômetros de macro-drenagem, que é esse sistema de canal fechado, e a outra é de micro-drenagem, feita por tubos de concreto que varia de 800 milímetros até 1.500 milímetros. Que é a captação dessas águas pra jogar nesse sistema de macro-drenagem, tá certo? Em cada cruzamento de rua nós temos uma tubulação dessa de micro-drenagem direcionada pra o sistema de macro, que é esse sistema de canal fechado com 3 dimensões diferentes. 1 de 4 metros de largura por 2,5 de altura. Depois da Almero Castelo Branco já começa com o canal menor, de 3,5 por 2,5, e até chegar a 2,5 quilômetros próximo a Kennedy, nós teremos esse canal de 3 por 2. Paralelamente a isso aí, nós temos aproximadamente 2,5 quilômetros de micro-drenagem, que são os tubos que jogam a água diretamente dentro desse sistema de macro-drenagem. Senhor José Alberto, a Nádia eu tenho uma pergunta pro senhor lá do estúdio. Bom dia, engenheiro José Alberto. O senhor considera a gente estar vendo aqui imagens dessa fase anterior da obra da Galeria da Zona Leste, quando cruzou justamente a Avenida João 23. Ainda vai chegar a Homero, a Presidente Kennedy, que são avenidas importantes também, mas o senhor acredita que a fase mais difícil da obra já foi passada e essa fase agora demora com mais quanto tempo? Não, a fase mais difícil ainda não passou ainda. Nós temos ainda 250 metros aqui, o estaco Portela, que é por onde passa a parte mais, como se diz, o volume maior dessa água, tá certo? Então, ainda temos aproximadamente 250 metros de extrema dificuldade dessa obra, tá bom? Inclusive, Nádia, ele estava me explicando agora há pouco a dificuldade de executar essa obra, né? Talvez por isso várias empresas já desistiram dela. Exatamente. Então, é o seguinte, esse é um solo que a 2 metros de profundidade nós já encontramos água, tá certo? E para poder retirar essa água, nós temos que fazer bombeamento dela através de postos tubulares que a gente constrói de 15 em 15 metros. Paralelamente a isso, o solo aqui é extremamente ruim e há muito desmoronamento desse solo. A gente tem muita dificuldade e temos que, inclusive, fazer escoramento metálico que chega às vezes até 6, 7 metros de profundidade e muitas das vezes esses escoramentos até não são suficientes para conter essa erosão dessa água, desse sol todo. A conclusão, então, da obra dessa galeria certamente vai resolver o problema de drenagem de diversos bairros aqui na Zona Leste. Tem, sim. Ele vai resolver os problemas do noivo aqui, de parte do Jóquei, do bairro São Cristóvão e até a Morada do Sol. Tá certo? Nós vamos resolver esse problema de uma vez por todas. Ok, Sr. José Alberto, muito obrigada pelas informações. Um bom dia para o senhor. Está aí, Nádia. Uma obra tão aguardada por toda a população de Teresina, em especial por quem mora aqui na Zona Leste de Teresina. A obra, então, segundo o engenheiro José Alberto, já tem data para iniciar e será dia 1º de maio. Nádia.